Desde o ano passado, um projeto vem sendo testado na 12ª Vara Cível da Capital. Audiências estão sendo gravadas, dando agilidade ao trâmite processual. Veja como a experiência vem funcionando. No primeiro semestre do ano passado, uma novidade chegou na 12ª Vara Cível da Capital. Desde então, uma câmera e um microfone de ambiente passaram a ser usados nas audiências realizadas pelo juiz Gustavo Souza Lima. Os equipamentos proporcionam ganho de tempo e ainda facilitam a organização dos processos, tornando a audiência mais simples e funcional. E ainda contribuindo com a virtualização do Tribunal de Justiça de Alagoas. A principal diferença para o usuário, o destinatário final dos serviços do judiciário, é a agilidade. Então, se você tinha uma pauta muito mais alongada anteriormente ao projeto, com o projeto de gravação audiovisual, essas pautas estão sendo reduzidas no seu tempo. Então, quanto mais reduzida for o tempo para uma audiência, para pautar um processo para uma audiência, melhor é o resultado para o destinatário final do nosso serviço. Durante essa audiência de instrução numa ação de uso campeão, o juiz comprovou a eficiência dos equipamentos, ao ouvir três testemunhas em menos de uma hora. Antes das gravações, era realizada apenas uma audiência por tarde. E agora, o magistrado consegue realizar o dobro ou até mais. Exatamente pela facilidade que estirpou definitivamente a necessidade do juiz estar colhendo as respostas dadas pelas partes ou testemunhas, digitando isso para o escrivão, para o escrivão digitar no teclado como era anteriormente. Hoje, o juiz pergunta, a parte responde, a testemunha responde. A mesma coisa com os advogados, isso tudo já é lançado de forma automática para o sistema, sem mais interferência do magistrado. A defensora pública, Lavínia Rocha, que participou da audiência, garante que os equipamentos têm facilitado o trabalho de todos os envolvidos no processo. Com o virtual acabou, né? É tudo virtual, tudo na internet. Então, assim, hoje não acumula muito processo no cartório, né? Nós podemos trabalhar tanto em casa quanto na defensoria pública. Então, querendo ou não, abriu mais um espaço, né? E eu acho que ficou de uma forma geral mais organizada. Então, assim, no geral, a gente só tem a ganhar. A iniciativa faz parte de um projeto piloto criado para atender uma das metas do CNJ. Por enquanto, apenas a 12ª vara cível da capital utiliza os equipamentos. Mas a previsão do Tribunal de Justiça de Alagoas é que, até o meio do ano, todas as varas da capital realizem audiências gravadas. E, até o final do ano, todas as comarcas do interior também. Para isso, o Tribunal de Justiça já tomou as devidas providências para armazenar os arquivos de áudio e vídeo. E garante capacitar servidores e magistrados para que todo o Judiciário Alagoano possa usar e aproveitar as facilidades proporcionadas por esses equipamentos. Bom, já foi feito investimento nos data centers, tanto o data center Foro Capital como o data center Tribunal de Justiça, visando principalmente ao crescimento pelo armazenamento de dados diante das gravações de audiências. E, a partir daí, os servidores e serventuários, em geral, vão ter acesso a documentações, a legislação e a resoluções, principalmente, de forma, pela ESMAL, através da ESMAL, onde poderão usar com tranquilidade a tecnologia sem se preocupar com a possível perda de informação. Obrigado.